Música 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 As ruas me deram desde frente ao meu rosto No choro, me deram desde frente ao meu rosto Vou pensar na tua vida, vou ser um amor Perfeita a sorte dele eu tenho, acumula no cantador As ruas me deram desde frente ao meu rosto No choro, me deram desde frente ao meu rosto Eu sempre soube, soube a minha amada Não quero que me tire o controle da minha amada Finge o meu rosto, me deram desde frente ao meu rosto Ele me deram desde frente ao meu rosto Socorro, me deram desde frente ao meu rosto Vou ser um amor, perfeita a sorte dele eu tenho, acumula no cantador As ruas me deram desde frente ao meu rosto No choro, me deram desde frente ao meu rosto Eu sempre soube, soube a minha amada Não quero que me tire o controle da minha amada Não quero que me tire o controle do nosso rosto Eu sempre soube, soube a minha amada Não quero que me tire o controle da minha amada Legenda por Sônia Ruberti